Ezequiel 34 contém uma mensagem poderosa de Deus contra os pastores de Israel que não estavam cumprindo suas responsabilidades de liderança. Deus ordenou ao profeta Ezequiel que denunciasse esses líderes por sua ganância, crueldade e negligência para com o povo. Mas Deus não deixaria seu povo sem um verdadeiro pastor. Ele mesmo iria intervir e cuidar de suas ovelhas. Deus mostra o seu amor com o seu grande rebanho e promete apacentá-los e livrá-los dos pastores infiéis. Há muitos pastores que só se interessam pelo que as ovelhas podem lhe oferecer. Sua gordura, a lã, as mais saudáveis. Não há cuidado sincero, eles não se importam. O Senhor Deus promete enviar um pastor da descendência de Davi para cuidar de cada ovelha. Pela profecia, sabemos que este é Jesus. É sobre isso que nós vamos estudar em Ezequiel 34. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma parte dessa série. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Ezequiel 34 pode ser dividido em cinco partes que vão do versículo 1 até o versículo 31. Lembrando que eu não vou explicar ou ler todos os versículos desse estudo para que ele não fique tão grande. Mas se você quiser um comentário mais detalhado de cada uma dessas partes, é só você acessar o Jesus e a Bíblia.com. Na barra de pesquisa, coloca Ezequiel 34 e você vai poder acessar um estudo mais completo, inclusive esse mapa mental que eu estou usando. Se você preferir, você pode acessar pelo link que está na descrição. Vamos lá? Na primeira parte do estudo, nós vemos uma acusação contra os pastores negligentes de Israel. Isso vai do versículo 1 até o versículo 6. E no versículo 2 está escrito Esse versículo é muito forte, muito poderoso, especialmente no contexto da igreja brasileira, em que nós temos muitos pastores assim, que só cuidam de si mesmos e veem o rebanho da igreja como uma oportunidade. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber aqui sobre esse trecho da profecia. A primeira coisa é uma acusação contra os pastores negligentes. Ezequiel denuncia os líderes de Israel por sua negligência no cuidado do povo de Deus. Eles colocaram seus próprios interesses acima das necessidades das ovelhas, explorando-as em vez de protegê-las. Segundo, a ganância e exploração dos pastores. Os líderes de Israel buscaram o seu próprio enriquecimento às custas das ovelhas, tratando-as como fonte de lucro, em vez de como um rebanho a ser protegido e alimentado. Está vendo que Ezequiel é muito atual? Está vendo que o livro de Ezequiel, embora ele não seja muito explorado nas igrejas, ele é extremamente rico em conteúdo e também para aplicações do nosso dia a dia, para o nosso discernimento espiritual? Com o ensino de Ezequiel, nós evitamos muitos líderes gananciosos, muitas congregações doentes, porque o discernimento que Ezequiel nos dá sobre uma liderança saudável é muito importante para os dias de hoje. Terceiro lugar, a falta de cuidado e liderança compassiva. Ezequiel destaca a forma como os pastores governaram com dureza e crueldade, em vez de nutrir e guiar gentilmente as ovelhas. Eles falharam em cumprir seu papel de líderes que cuidam do rebanho e permitiram que o povo fosse disperso e perdido, ou seja, não se importavam. Eu, inclusive, disse nos capítulos iniciais desta série que muito do que o povo estava colhendo do juízo de Deus era fruto do comportamento dos seus líderes, que não lhes ensinava a lei, a palavra, e abria mão do cumprimento de regras que o Senhor disse que eram fundamentais, como a guarda dos sábados, por exemplo, as ofertas diárias, a entrega dos dízimos. Os líderes não estavam nem aí, não exortavam o povo, além de que eles mesmos corromperam o lugar do templo. Enfim, esse tipo de líder eu e você devemos evitar a todo custo. Se você é liderado, tem uma liderança eclesiástica dessa forma, eu aconselho você a buscar uma outra igreja, uma igreja saudável, para que a sua família, a sua fé e a sua casa prosperem. Na segunda parte, nós vemos o julgamento dos pastores negligentes. Isso está dos versículos de 7 a 10, e veja o que diz o versículo 10. Assim diz o Senhor, o soberano, estou contra os pastores e exigirei contas das minhas ovelhas. Eu os tirarei do cargo de apacentar as ovelhas, para que não cuidem mais delas. Os pastores deixarão de se alimentar a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da boca deles, e elas não serão mais alimento para eles. Esse texto é muito forte. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse trecho de Ezequiel é o seguinte. A negligência dos pastores e a consequência disso. Deus declara que está contra os pastores de negligentes e exigirá contas de suas mãos. Eles serão removidos de seus cargos e não terão mais autoridade sobre o rebanho. A negligência deles resultará na privação de alimento e cuidado para as ovelhas. Segundo, o julgamento de Deus sobre os pastores. Como resposta à negligência dos pastores, Deus anuncia um juízo sobre eles. Eles perderão suas posições de liderança e não terão mais oportunidade de explorar e se alimentar às custas do seu povo. Terceiro, a libertação e proteção de Deus para as ovelhas. Deus promete libertar suas ovelhas da boca dos pastores negligentes, para que não sejam mais alimento para eles. Ele assume a responsabilidade de cuidar e proteger do rebanho, resgatando-as das mãos cruéis e garantindo-lhes um futuro seguro sobre sua liderança. O próprio Deus proveria um bom pastor para cuidar do seu povo e ele proveu o Senhor Jesus que apacenta a sua igreja e cuida de nós. Há muitas pessoas desapontadas com pastores e lideranças eclesiásticas e não é sem razão. Há muitos escândalos, muita indiferença no ambiente da igreja, muitas vezes, muita confusão, turbulência, nepotismo religioso, enfim, uma série de coisas. Mas o que esse texto de Ezequiel deixa claro e consola, pelo menos a minha alma, é que o próprio Deus está vendo. Deus está vendo e ele julga. E Deus vê, Deus julga e Deus age. Em todas as gerações, Deus vai continuar levantando lideranças saudáveis. Há líderes ruins. Mas perceba, havia Ezequiel. Ezequiel estava lá profetizando. Então, não caia no complexo de Elias. Só tem eu de fiel. Só restou a mim de fiel. Não, isso não é verdade. É a mentira do diabo. Há muitas pessoas fiéis. Ainda há sete mil que não se dobraram nem beijaram a Baal. Há muitos irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus. Espalhados pela terra, sempre haverá. O que eu e você precisamos fazer é buscar ser fiéis. E encontrar esses irmãos para fortalecer a fé deles e também ser fortalecidos. O texto continua e aqui na terceira parte nós vemos a promessa de Deus de cuidar pessoalmente de suas ovelhas. Isso está dos versículos de 11 a 16. E veja o que diz o versículo 11. Pois assim diz o soberano. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? O Senhor é bom. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse texto. Primeiro, a busca pessoal de Deus por suas ovelhas. Ele declara que ele mesmo buscará suas ovelhas perdidas. Ele não delega essa tarefa a outros agora. Assume pessoalmente a responsabilidade de encontrar e cuidar das ovelhas dispersas. Eu não sei se você tem o hábito de ler sobre a igreja perseguida. Eu tenho desde que eu era adolescente. E um dos livros que eu li é o Cristão Secreto. Escrito pelo irmão André e Al Jassen. Eles contando muitas experiências como as pessoas conhecem a Jesus no mundo árabe. E é sensacional como o próprio Deus se revela de maneira sobrenatural a muitas pessoas. Tipo, ah, é muito impressionante. E esse versículo, ele se cumpre cabalmente ainda hoje. Muitas vezes, como igreja brasileira, nós não temos essa noção. Até porque no ambiente de igreja nem tem se falado muito sobre missões. Sobre o mundo perseguido. Não faz muito mais parte da rotina da igreja no geral. Mas, se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo demais que você se torne assinante da Missão Portas Abertas. Só lembrando que eu não estou recebendo nada para isso, tá? Isso aqui é uma recomendação minha, pessoal, que eu faço. Porque você vai poder ter acesso a muitos testemunhos e histórias de como Deus tem agido no mundo perseguido. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui da Missão Portas Abertas para você acessar. Se você ainda não conhece. E, se você quiser, você também pode adquirir esse livro que eu estou falando. Cristão Secreto. Ele é sensacional. Você vai ver o cumprimento dessa profecia. Deus mesmo buscando resgatar as suas ovelhas. Segundo lugar. Cuidado amoroso e compassivo de Deus. Deus promete que Ele mesmo cuidará das ovelhas resgatadas. Ele pastoreará em lugares de descanso. As guiará para as águas tranquilas e lhes dará alimento abundante. Deus demonstra seu amor e compaixão ao cuidar pessoalmente de cada ovelha. E terceiro. A restauração e proteção do rebanho. Deus promete trazer de volta as ovelhas perdidas, curar as feridas das ovelhas machucadas e fortalecer as ovelhas fracas. Ele garantirá a segurança do rebanho, protegendo-o de predadores e perigos. Deus demonstra seu poder restaurador em relação ao seu povo. A partir de Ezequiel 34 nós vemos essa promessa de restauração e cuidado pessoal de Deus para com o seu povo, para com a minha vida e para com a sua vida. O texto continua e aqui na quarta parte nós vemos o juízo do Senhor Deus sobre as ovelhas rebeldes e a promessa de um novo líder dos versículos de 17 a 24. E veja o que diz o versículo 23. Essa promessa aqui é muito poderosa. E algumas coisas importantes que precisamos saber em relação a elas. Primeiro. O julgamento entre as ovelhas rebeldes e obedientes. Deus declara que Ele mesmo julgará entre as ovelhas, distinguindo entre aquelas que seguiam os caminhos dos pastores negligentes. E aquelas que permaneceram fiéis a Ele. Ele exercerá sua justiça e tomará medidas para separar as ovelhas rebeldes daquelas que foram obedientes. Segundo. A promessa de um novo líder descendente de Davi. Deus assegura que Ele levantará um líder justo para cuidar de suas ovelhas. Esse líder será um descendente de Davi, um servo de Deus. Ele exercerá a função de pastor sobre o povo. E essa promessa aponta para a vinda de Jesus Cristo, que é o Messias prometido, o verdadeiro bom pastor. E terceiro. O papel de Davi como pastor e restaurador. Esse líder, identificado como Davi, desempenhará o papel de pastor restaurador. Ele cuidará das ovelhas com amor, compaixão e justiça, garantindo sua segurança e suprindo todas suas necessidades. Esse líder representa o reinado do Messias e aponta para a restauração e redenção que Jesus traz ao seu povo. Por fim, aqui na quinta parte, nós vemos a promessa de um pacto de paz e restauração de Israel. O versículo 25 diz o seguinte. Parei um pacto de paz com elas e eliminarei da terra as férias selvagens. Então elas viverão em segurança na terra e dormirão tranquilas nos bosques. Algumas coisas importantes que precisamos saber com relação a esse texto. Primeiro, Deus promete estabelecer um pacto de paz com o seu povo. Isso significa que haverá harmonia e tranquilidade e os perigos serão removidos. Deus garante segurança e proteção para o seu povo, permitindo que eles vivam em paz. Segundo, a prosperidade e segurança do povo restaurado. Deus promete uma nova era de prosperidade para o povo restaurado. A terra será fértil, produzindo abundantes frutos e colheitas. O povo desfrutará dos benefícios da provisão divina e viverá em segurança sem temer perigos externos. E terceiro, a restauração da relação entre Deus e o povo. Deus declara que o povo será conhecido como seu povo e ele será conhecido como seu Deus. Essa declaração ressalta a restauração da relação íntima entre Deus e seu povo, onde eles desfrutarão de comunhão, intimidade e proteção divina. É uma afirmação de amor e compromisso mútuo. O texto termina, esse capítulo termina de uma forma muito poderosa, com uma promessa preciosa do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. E, na minha opinião, qual é a grande lição de Ezequiel, capítulo 34? Primeiro, é a lição de que Deus é o Supremo Pastor, que cuida e protege as suas ovelhas. E condena a negligência e a ganância dos líderes que exploram e negligenciam o povo de Deus, prometendo julgá-los e remover sua autoridade. Muitas vezes, eu e você podemos ser tentados a achar que Deus não está vendo esses pastores ambiciosos, gananciosos, e não são pastores reais, no íntimo, e não foram chamados por Deus. Só enxergam o rebanho como uma oportunidade de enriquecimento. Deus julgará cada um deles. Mas o Senhor Deus também oferece esperança ao prometer buscar, cuidar e resgatar as ovelhas perdidas. Ele demonstra seu amor, compaixão e fidelidade ao guiar e fortalecer e restaurar seu povo. Essa mensagem nos lembra da importância de líderes justos e amorosos, bem como da confiança em Deus, que é o verdadeiro pastor que nos guia e protege em todos os momentos. Esses dias, inclusive, o pastor Francisco, missionário no Quênia, em Nairobi mais especificamente, já estava lá há mais de 10 anos, foi assassinado a tiros, depois teve seu carro queimado com o corpo dele dentro. Ele saiu para ir ao supermercado e comprar algumas coisas e sumiu. Alguns dias depois, encontraram ele assim. Ele antes já havia sido sequestrado também. Foi muito espancado, passou alguns dias sumido, depois foi liberto. E nesse espancamento, ele inclusive ficou com uma sequela na perna, ele mancava. E isso me impressiona muito, porque ele não desistiu, ele não voltou para o Brasil, não abandonou a missão. Ele continuou lá pregando o evangelho. Então, há sim muitos pastores ruins, gananciosos. Mas há sim também homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a, como o pastor Francisco, entregar sua vida por Jesus. Muitas vezes você está me assistindo e achando que não tem mais nenhum ministro ou ministra, pastor e ame a Deus de verdade e ao seu povo. Mas há sim pessoas. Essa notícia saiu também na missão Portas Abertas. Eu senti muito, ainda sinto muito. Não necessariamente pelo pastor Francisco, porque ele está com o Senhor, mas pela obra que ele liderava. Ele cuidava de órfãos e viúvas, de pessoas que haviam participado, sido vítimas de tráfico humano, pessoas, enfim, dos vulneráveis daquele contexto. Então, o reino de Deus na Terra perde muito com a morte do pastor Francisco. Mas o que eu vejo na vida dele, na vida de tantos outros homens e mulheres de Deus, é que Deus continua levantando pessoas que muitas vezes não estão nos holofotes, não fazem parte do estrelismo gospel, são anônimos, mas que têm a atenção de Deus. Que eu e você sejamos essas pessoas. Que eu e você possamos dar muito fruto, para que o nome de Jesus seja glorificado. Se você não quiser ser enganado por líderes gananciosos, se você não quer cometer o erro que os judeus cometeram, o melhor caminho e mais seguro é ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E por meio do seu Espírito, o Senhor nos ensina a sua palavra. Se você tem dificuldade em ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia, eu acredito que o meu curso, o Sabedoria Bíblica para o dia a dia, pode lhe ajudar. É exatamente o que eu faço no meu estudo da Bíblia. O método foi desenvolvido por mim ao longo desses 20 anos que eu estou em relacionamento com a Bíblia Sagrada e com Jesus. E eu acredito que pode lhe ajudar. Se você quiser mais informações sobre ele, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. O bom pastor, eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma